Ao vivo até o Hospital Nossa Senhora das Graças, saber da Thaís Santana qual é o estado de saúde do prefeito Rafael Greca e da esposa dele, Margarita Sansone. Ô Tata, ontem de manhã eu me lembro da informação, a gente falou que ela estava respirando com aquela ajuda do oxigênio. Continua isso? Continua sim, viu, Iva? Ela continua, embora não é uma respiração com muita dificuldade, ela continua com a ajuda de oxigênio nasal, mas nada que também seja assim de chamar muito a atenção não. Está sem febre, por sorte, a primeira dama e também o prefeito Rafael Greca está sem febre e também, só que ele respira normalmente, sem o auxílio de aparelho de oxigênio. Já a primeira dama, a necessidade desse auxílio, embora também com uma evolução positiva do quadro de saúde do casal aqui da capital paranaense. Estão aqui desde domingo no Hospital Nossa Senhora das Graças internados, depois de terem aí uma pneumonia provocada pelo coronavírus. Mas o estado de saúde é considerado estável e um progresso bem positivo no quadro aí do prefeito Rafael Greca e da esposa da primeira dama, viu, Iva? Olha, o tratamento para aumentar a imunidade da primeira dama está dando muito certo, né? Aqueles linfócitos T, é isso que o pessoal chama, que aumenta a nossa imunidade, que combate mesmo o coronavírus no corpo, aumentaram e muito. Sinal que está dando resultado aquilo que está sendo feito, a gente só espera. A plena recuperação de toda e qualquer pessoa. Falando-se então do prefeito da cidade, muito mais para que possa estar firme aí para comandar a cidade, vai passar por eleição, tem um monte de coisa para acontecer. Todos nós queremos que todos que passam pelo coronavírus, no final das contas, fiquem bem. Esse é o nosso desejo. Tá aí Santana conversando com a gente direto aí do hospital Nossa Senhora das Graças Tatá? Você tem prioridade, sabe disso? A qualquer hora pode voltar a conversar com a gente aqui dentro do Paraná no Ar, solzinho já aparecendo.